Salve, salve! Neste vídeo vamos ver as medições e também o meu entendimento sobre como substituir a estrutura do Opala naquela parte onde termina o porta-mala e também a parte que antecede o painel e também o para-choque do carro. Então eu entendo assim, fiz a medida aí, esse metal ele fica escondido, é como se fosse um, você poderia usar um metalon, uma peça fechada, só que tomando cuidado que as pontas dele tem 4, pelo menos para fora, 4 centímetros e o meio dele tem, eu fiz a medição, você pode ver na imagem aí, dá em torno de 6, porém essa é a parte visível do lado de dentro do porta-mala do carro do lado de fora ali, até por uma questão de reforço dessa parte traseira, você pode, usando um metalon, se você quiser algo fechado você consegue dar mais força para o carro nessa parte traseira e deixar visível só aquela parte e já dar o apoio para o painel do próprio carro aquele painel onde vão as lanternas ali, então é importante ter um reforço nessa parte traseira do Opala eu só vou ter certeza de como essa peça inteira mesmo, quando eu cortar aí, cortar o painel inferior lá traseiro e ver o lado de dentro que fica oculto dessa peça mas, tá aí pessoal, se inscrevam no grupo WhatsApp de inscritos, o link está na descrição e também prestigiem os canais da iniciativa Opaleiros grande abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!